O ser, durante muito tempo, ficou à procura dela. Ela, longe dele. E no momento do seu reencontro, ela não apareceu. Ela... Quem? Ela. Não sabe bem a forma dela, mas sabe que está à procura dela. O que ele não pode saber do nada? Já sei. Uma carta. Que raio é que tu andaste a tomar? Como é que tu o farias, então, já que estás tão crítico? Naquele rio cócito de seu nome. Já chega. Já percebi que não vamos chegar a dado nenhum. Posso nos abrir? Seychores de graça. Seguiu. Se o marcar. Se o marcar. Se o marcar. Se ae. Se ae. Se ae. Se. Se ae. A CIDADE NO BRASIL